Música Superior Tribunal de Justiça nega a descorpos a Procurador de Justiça de São Paulo acusado de fraudar eleições. A repórter Gabriela Faria tem os detalhes. Segundo a denúncia, o crime teria ocorrido a partir da falsificação de cédulas de votação para a presidência da Associação Paulista dos Promotores. Ele foi denunciado por falsificação de documento particular e uso de documento falso. A defesa pretendia o trancamento da ação penal. O relator ministro Sebastião Reis Júnior negou o pedido, entendendo que a denúncia continha a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, atendendo aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Além disso, o ministro destacou que há indícios de autoria. Música Música